A número 2 do governo espanhol, Soraya de Santa Maria, criticou o presidente catalão, Carles Puigdemont, que assinou uma declaração de independência, mas suspendeu seus efeitos. O líder separatista quer diálogo com o governo da Espanha. O discurso do presidente é o discurso de uma pessoa que não sabe onde está, onde vai, nem com quem quer ir. A vice-presidente do governo espanhol insistiu que o referendo de independência realizado em 1º de outubro, no qual Puigdemont se apoia, foi um ato ilegal, fraudulento e sem as mínimas garantias. Soraya anunciou a convocação de um conselho extraordinário de ministros para esta quarta-feira. O objetivo será abordar os próximos passos que tomará o governo da Espanha.